E o russo Magomed Ankalaev, desafiante número 1 ao cinturão dos meio pesados do UFC, do atual campeão Alex Poatan, admitiu que o brasileiro pode sim te prejudicar muito em um golpe específico. E eu vou te mostrar essa declaração que ele deu, antes eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o dedo do like se gostar do conteúdo e bora lá, abre aspas aí para Magomed Ankalaev. Com aquela velocidade, o Poatan não vai nem encostar em mim, não com as mãos, o máximo que ele pode é acertar o chute baixo, fecha aspas. Tá aí o Magomed Ankalaev dando aquela provocada, dizendo que o Poatan é lento com as mãos, mas que com o chute baixo ele pode sim atingi-lo. Como a gente já viu, o Iambalovic atingiu muito aí o Magomed Ankalaev com o chute baixo, quase que levou a luta com isso. Aí depois o Russo ele resolveu levar para baixo, levou com alguma facilidade, dominou na minha opinião os três últimos rounds e venceu a luta. Os juízes aí deram um empate, para mim não tem nem como ver empate. Mas isso é papo para outro vídeo. Falando aqui em Alex Poatan contra o Magomed Ankalaev. E aí o Alex Poatan, o cara lento com as mãos? Olha só, uma coisa eu digo, o Alex Poatan não tem um grande volume de golpes com as mãos. Ele não tem, ele é um cara sniper, ele vai te acertando aos poucos. Agora lento, passa longe de ser lento. Quando ele quer te acertar, meu irmão, quando ele fala é agora, o golpe vem e você nem percebe. Quando você vai ver, você já está acordando lá no hospital. Então o Alex Poatan é um dos lutadores, se não o mais rápido aí da categoria. Ele só não tem um grande volume de golpes. O Magomed Ankalaev está errado nessa análise. A menos que ele queira só provocar. Eu acho que é essa a questão. Ele só quer provocar. Sobre o chute baixo, não tem nem como ele dizer que o Alex não iria atingir. Já que ele foi atingido muito pelo Jambalovic, que é um ótimo lutador. Mas não tem um chute baixo tão rápido e tão preciso como o do Pereira. Agora eu quero ver de você aí. Qual a sua opinião? Coloca no campo do comentário. Você acha o Alex Poatan lindo com as mãos? Ou não? O Russo está completamente maluco. Opinha aí, se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like. Tamo junto. Valeu e até mais.